Oi, meu nome é Juliana, prazer. Hoje eu vou contar pra vocês a pesquisa que me tornou bióloga. A minha pesquisa foi sobre a espionagem das corujas buraqueiras. Sim, isso mesmo, espionagem. Eu trabalhei com essas simpáticas aqui, as corujas buraqueiras. Elas são bem adaptadas ao ambiente urbano e é comum encontrá-las nas cidades. Elas curtem ambientes abertos, campos, geração baixa, aqui em Salvador é bem fácil encontrá-las perto das praias. E uma característica dessas corujas é que elas fazem os ninho sem tocar-se no chão. Outra ave que ocupa o mesmo ambiente das corujas buraqueiras é o quero-quero. Eles também fazem ninho no chão e sabe o que eles têm em comum também? As ameaças, que são os carcarais, gaviões, serpentes, cachorros, gatos e nós, seres humanos também. Os quero-queros são animais muito territorialistas, ou seja, toda vez que alguma ameaça se aproximar do seu ninho, ele vai vocalizar pra avisar os seus companheiros de que tem uma ameaça ali e que eles devem se proteger. E acredita, gente, é muito azuado. Eu tava vendo aquela situação e pensei, as corujas buraqueiras e os quero-queros são vizinhos e eles têm as mesmas ameaças. Os quero-queros vocalizam bastante pra sinalizar que tem uma ameaça aproximando que eles devem se proteger. Será que as corujas buraqueiras também entendem que aquelas vocalizações significam uma ameaça que elas devem se proteger? Então lá fui eu pesquisar. Localizei 10 ninho de corujas buraqueiras em Salvador, peguei minha caixinha de som e lá fui eu. E adivinha só, todos os pontos também tinham quero-quero. Eu queria saber se as corujas buraqueiras iriam se proteger só ouvindo a vocalização dos quero-queros, então eu pegava minha caixinha de som e colocava a próxima entrada do ninho das corujas, garantindo que não tinha nenhuma ameaça se aproximando. Pra ter certeza que elas se protegeram, não porque elas se assustaram com o som que eu tava reproduzindo na minha caixinha, e sim porque elas entendiam o grito dos quero-queros, eu coloquei o canto desse passarinho aí, que é o João de Barro, e eles são muito comuns nas cidades. E o que foi que aconteceu? Toda vez que eu colocava o canto do João de Barro, as corujas não estavam nem aí, elas nem ligavam. Mas quando eu colocava o grito dos quero-queros, elas entravam em alerta na mesma hora. Elas olhavam pro céu procurando alguma ameaça e iam se proteger. Elas realmente entendiam. E o que essa descoberta mostra pra gente? Bem, em primeiro lugar, ela mostra que as corujas buraqueiras fazem eavesdropping, que nada mais é do que espionagem, visibilotar a conversa dos outros. As corujas buraqueiras se aproveitam da mensagem que um quero-quero tá passando para o outro para também ter alerta e se proteger. Os quero-queras não tinham a menor intenção de ajudar as corujas, mas elas se aproveitam da situação mesmo assim. Outra coisa muito importante é que esse comportamento de espionagem pode ser a chave para as corujas se adaptarem tão bem ao ambiente urbano. Já que com esse comportamento, elas podem aprender a vocalização de outros animais que vivem em outros espaços que elas ocupam e também se aproveitar da vocalização de alerta deles. E isso vai aumentar as suas chances de sobrevivência. E é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Espero que vocês tenham se apaixonado pela espionagem, assim como eu me apaixonei durante esse trabalho.